Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar da questão da rachadinha da Joyce Hasselman. Ela foi acusada de rachadinha por uma assessora dela, e eu não sei se é verdade, se é mentira, quem tá falando a verdade, quem tá falando a mentira, e também eu pensei em nem falar sobre isso, porque me parece meio que chutar cachorro morto, né? A Joyce Hasselman já teve o troco aí de tudo, todas as maldades que ela fez, ela já perdeu a eleição e coisa e tal, mas eu acho interessante mostrar isso daqui, porque isso ilustra dois pontos que eu falo sempre. Essa questão de rachadinha, meu amigo, é tão comum, mas tão comum, que tem inclusive questionamento se isso é crime de verdade ou não, né? E tem muita situação que é acusação infundada, né? Então, assim, esse pessoal todo que ficou acusando o Flávio Bolsonaro, ficou acusando o Bolsonaro de rachadinha, é bom que eles provem um pouco do próprio veneno. E segundo, porque também aqui mostra realmente como é que é o ocaso de uma pessoa, de uma política que deu errado, né? De uma figura política que deu errado. Eu imagino que a gente vai ver ainda muitos traidores de Bolsonaro seguindo por este mesmo caminho. Por exemplo, o senhor Pacheco, né? Que eu acho muito pouco provável que consiga qualquer cargo em qualquer instância política daqui pra frente. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Essa notícia foi sugerida por Balília, Ari Rodrigues e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Joyce Hasselman é acusada por uma assessora dela de estar fazendo o rachadinha. A assessora recebia um salário de 13 mil reais e os repassos mensais eram até deste valor. Ela chegou a dizer que ficou só com dois salários dela, o resto tudo teve que devolver em forma de rachadinha. Ou seja, não é nem uma rachadinha, é uma totazinha, né? Ela ficava com tudo e coisa e tal, né? Ela mostrou alguns diálogos via WhatsApp, alguns prints de diálogos em que a Joyce Hasselman era bastante agressiva com ela e também algumas coisas em que a Joyce Hasselman pedia pra comprar, pra pagar, não sei o que lá. A Joyce Hasselman disse que isso é mentira, que a ex-assessora forjou provas pra acusá-la de rachadinha, que na verdade ela nunca falou daquele jeito no WhatsApp. Isso aí é muito fácil de fazer, é só a Joyce Hasselman entregar o celular dela, faz uma perícia ali e resolve-se isso rapidinho pra saber quem é que tá falando a verdade ou a mentira. Mas enfim, ela disse que forjou provas e coisa e tal, mas tem algumas provas que parecem complicadas, né? Por exemplo, parece que tem um reembolso de despesas com gasolina da Joyce Hasselman com o valor, data e hora e o posto de gasolina exato em que a gasolina foi paga com o cartão dela, da funcionária, não da Joyce Hasselman. Então assim, isso não deixa de ser uma indicação de que ela pagava despesas da Joyce Hasselman. Enfim, isso tudo vai ser investigado, evidentemente, o pessoal tá entrando com essa avaliação aqui. Aqui ó, é rachadinha com reembolso da Câmara. Então no dia 30 de agosto de 2021, tem uma conta de R$ 379,53, e que há uma despesa no cartão dela, da assistente do abastecimento de Joyce, e o gasto ocorreu no mesmo posto que aparece na nota enviada pela ex-deputada à Câmara, ou seja, dizendo que é uma despesa dela. Então a data que consta é a mesma da fatura e a bandeira do cartão é a visa, que é a operadora usada pela Juliana. Então pelo menos em um caso tem uma evidência muito forte de que a assessora pagou alguma coisa pra ela. Isso quer dizer necessariamente que seja rachadinha? Não, pode ser que a Joyce Hasselman tenha dado dinheiro pra ela e ela pagou ali com o cartão a coisa? Não sei, né? Agora vai ser a questão de provar quem é que tá certo, quem é que tá errado nessa história, né? No mínimo, tem alguma coisa complicada nisso daqui, porque segundo diz a assessora, ela era muito maltratada pela Joyce, por isso que tá fazendo isso agora, que se sente como liberta por tá falando esse tipo de coisa. Eu não sei quem tá certo, quem tá errado, mas é aquele negócio, é muito engraçado ver a Joyce Hasselman agora pedindo calma, não, vamos investigar e coisa e tal, quando na época do Flávio Bolsonaro que ele foi acusado, não, é rachadinha, não sei o que lá, tá na cara que tem que é feita rachadinha e coisa e tal, né? Então é o que eu digo pra vocês, rachadinha, essa coisa é tão comum por aí, que sinceramente eu não sei nem se seria crime isso, aliás, existem mesmo discussões em termos jurídicos se seria crime ou não. E olha o quanto que rendeu esse negócio de rachadinha no caso do Flávio Bolsonaro, pra que isso tudo? no final das contas uma coisa que é quase que normal por aí. O que me parece aqui, repara, no caso do Flávio Bolsonaro, ninguém reclamou, nenhum assessor dele reclamou do que tava acontecendo, né? No caso da Joyce, a gente já tem isso daí. E não é incomum em termos de ter esse tipo de reclamação de assessor para deputado, né? Repara, no mínimo, alguma coisa a Joyce fez com essa mulher, porque quando você contrata alguém pra ser seu assessor, isso é um gesto de confiança, é uma pessoa que você confia, uma pessoa que você tem uma relação de confiança, né? E se essa pessoa, de repente, faz um negócio desse tipo, quer dizer que alguma coisa nessa confiança aí azedou. Pode ser que não seja culpa da Joyce? Pode ser que não seja culpa dela, mas repara como é que a coisa é complicada nisso daí, né? Como é que tem elementos aí de várias coisas. Então, são os dois pontos que eu falo pra vocês. Primeira coisa, bem feito, esse pessoal que ficou acusando o Flávio Bolsonaro de rachadinha, que não sei o que é lá, porque tenho certeza e coisa e tal, até agora não teve nada do julgamento. Eles não conseguiram prova nenhuma de que houve, de fato, rachadinha lá. E nenhum assessor reclamou de ter feito rachadinha com ele, hein? Tentaram chamar os assessores todos pra dizer se foi rachadinha, coisa e tal. Ninguém falou nada contra o Flávio Bolsonaro. No caso dela, falaram. Ou seja, no mínimo, alguma coisa estranha tem ali, né? Pode ser que seja assessora querendo sacanear ela? Pode ser, né? Mas tem uma quebra de confiança aí. A outra coisa importante de notar é isso daí, né? A gente tá vendo um monte de partido, um monte de deputados, tem menos dessa vez, pelo menos por enquanto. Mas na legislatura passada, teve um monte de deputado eleito pelo Bolsonaro, que depois se virou contra ele e assinou a sua carta de fim da política, né? Joyce Hasselman, o Alexandre Frota, e teve mais uma meia dúzia aí, né? Não conseguem se eleger mais nem pra síndico do prédio deles. E aí, isso mostra como é que é triste esse ostracismo político. Quando a pessoa entra na política e coisa e tal, e depois decide cometer suicídio político, o quão doloroso é isso, viu, senhor Rodrigo Pacheco? Porque o Rodrigo Pacheco tá fazendo exatamente isso, né? O Rodrigo Pacheco foi eleito pelos eleitores do Bolsonaro, mesmo que ele não tenha apoiado o Bolsonaro diretamente, e ao assumir a presidência do Senado, está fazendo tudo que os eleitores do Lula, que não vão votar nele. Se o Rodrigo Pacheco acha que os eleitores do Lula em algum momento vão votar nele nas próximas eleições, não vão não, meu amigo. Pode desistir. Eles têm nomes no PT mesmo pra votar. Então, ele tá abrindo mão dos votos da direita pra ficar sem voto nenhum. É mais um que tá fazendo suicídio político. Rodrigo Pacheco, tome cuidado, cuide muito bem dos seus assessores, evite ter problema com eles, porque o ostracismo político é doloroso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.